E fala galera, trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, já o segundo do dia, então já vão cutucando e metrulhando o dedo nesse like pra ajudar o Dacho galera, olha só, me dê papai, mais outra site PTC com vários tipos de ganhos dentro, pagando aí instantâneo e essa também, direto na Falser Pay ou Coinbase, você é quem escolhe. Galera, olha só, então só pra vocês ficarem aí a tarde da situação, eu voltei galera com os nossos vídeos que a gente ama tanto, as drops, falsas, VPS, mineração, xoxoxô e xaxaxá e já trouxe um sorteio aí, 100 reais em BNB que vai ser amanhã, sexta-feira, meio-dia eu começo a live aí já pra estar mostrando os ganhadores. O vídeo tá aqui no nosso canal, entra aí no canal e eu vou deixar o link também aí na descrição, aqui é a drop sorteio do Dacho, então eu tenho dizendo bem direitinho como é simples participar, é só se inscrever no canal e deixar a sua carteira, dá uma olhada aqui no vídeo. E também trouxe aí Falser já de BNB Smart Chain, né, aqui ó, três Falser bem rápida e hoje trouxe aí o CryptoSats já com prova de pagamento, fazendo aí PTCs, shortlinks, Falser, bônus, quiz, então bem interessante, dá uma olhada aí no CryptoSats. E agora vou tá trazendo e mostrando a vocês aí a VFalser, a torneira mais amigável, galera, o pagamento alto, pagamento instantâneo e várias moedas, né, Bitcoin, Litecoin, Tron, Shiba, xoxoxô e xaxaxá, tem várias aí. Olha só, as estatísticas, olha a quantidade de usuários já, mais de ganho aqui que já foram feitos aí, sacados e conectados aí desde 2020. Olha o que é que tem aqui, torneira, né, mais de 50 moedas grátis a cada 2 minutos, PTC, né, você vai promover seu site ou ver outras campanhas para ganhar recompensas, tem desafio que você vai completar o desafio para ganhar recompensas extras, tem aí os ligação curta, né, os shortlinks, tem paredes de ofertas, offerals e bônus, né, faça login diariamente para reivindicar bônus de moedas, né, expert, experiência. Então, vou deixar o link na descrição, quando vocês clicarem, é só fazer aí o seu registro, e-mail, username, cria uma senha, repeta a senha e dizer qual a imagem que difere aqui. Então, aqui tem dois navios, dois foguetes, aqui difere esse carrinho. Marca, só clicar em cima, ó, aqui você quer, aqui, ó, e já tá aqui aceitando os termos e registra. Feito isso, já estamos aqui dentro da plataforma via false, né, vai aparecer aqui o base, depósito, level, earning bônus, né, aqui o seu referral link, ó, você pode copiar, vamos estar ganhando aí 10% de referência de comissão. E eu quero também dizer a vocês que na descrição aí, vai ter aqui o seguinte, galera, vou deixar pra vocês aí, o DOC de 2, que eu estou fazendo aqui agora, todas as falses e sites PTC. Eu vou estar deixando aqui, o DOC está na descrição, é só você clicar, que já abre direto aqui no DOC, onde as falses que eu for fazendo, eu vou deixar aqui, por exemplo, falses da Falset Pay, né, BNB, o tipo da moeda, e aqui vai ter tudo, ó, o link direto, ou o link do tutorial do vídeo que eu fiz fazendo, né, na prática, como é que faz, se você tiver alguma dúvida. Quanto é que você vai ganhar, o tempo, a comissão, quantas vezes por dia se tem short link, né, então eu já trouxe aí o BNB, Falset, Constantinove, Starcoins. E aqui, site PTC, já trouxe aí, hoje, né, eu trouxe aí mais cedo, e quanto mais site eu for trazendo, eu vou estar atualizando vocês, aí já trouxe aí o CryptoSats. Pra vocês acessarem aí, ó, é só clicar aqui no link, ó, clicar, que ele já abre direto aí no site, ou o vídeo, se você quiser assistir, certo? Então, vamos continuar aqui, para mostrar a vocês aí o Vias Falset, que vai aparecer os ganhos que você já fez, e quando você se registrou, as estatísticas. Aqui, do lado esquerdo, né, vai ter aqui o Lead Board, né, que vai aparecer aí o Rank, né, de quem mais tá aí no top, ó, quem tá fazendo os Clients, Falsets, PTC, Então, vai tá aparecendo aí quantas vezes, né, fez o Client e tal. Aqui, o índice dela, eu vou já mostrar aqui, ó, Dile Bonus, né, o BNB, né, que assim que você entra aqui, ó, você vai poder fazer, ó. Então, hoje, eu vou estar 60 Tokens, e vou ganhar 2 de Experiência, e vou ganhar mais 0.3% aí de EARNB, né, então, vai aumentando aí, cada dia que você entrar para fazer o login aí, ó, galera. Certo? 7 dias aqui, você fazendo, vai aumentando. Vou apertar em Client, qual é a imagem que difere, é esse tanquezinho, vou apertar em Client, olha só, já foi. Muito top, já vem para o Balance, e aqui você escolhe qual é o saldo que você quer que apareça. Eu tô em BTC, aqui você pode escolher o tema, né, ó, claro, o escuro. Challenges, aqui é o que você faz aqui dentro, né, as tarefinhas que você vai fazendo, você vai, quanto mais você acumular de tarefas, ó, você vai ganhando também aqui as recompensas para você estar fazendo. Falset, né, vamos aqui a Falset, ó. Então, essa Falset aqui é a cada 3 minutos. Aqui tá pedindo para desativar o Adblock, eu estou aqui no Brave, né, vou desativar aqui o Brave, para quem não sabe aí, é o navegador da gente, só por estar navegando aqui, a gente vai estar faturando tokens BAT. Então, tem no canal aí vídeos que eu trouxe aí falando do Brave, de como é que usa, funciona, e xô, 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 xá, xá, xá. Então, olha só, 50 tokens, experiência 3, aqui tem o limite, né. Então, vamos lá, aqui ele tá dizendo qual é o que é 8, né, esse aqui é o algarismo dos romanos, 5, é na sequência, né, ó. Abriu aqui um short, 5, ó, e 3. Apertar aqui em 3, ó. Vamos ver aqui. Vamos ver se apareceu, né, se não foi. É, aí tem que fazer de novo aqui, ó, ozo, né, o que é que tá aparecendo, 3 e OSS, que é isso aqui, né. Aí vem agora aqui, ó, qual é o que difere, é isso aqui, vou apertar em verifique. Sucesso, galera, ó, climate 50.15 tokens, daqui a 3 minutos eu posso fazer novamente, ver que já subiu, agora já estou com 5 satósitos de Bitcoin. E eu tô aqui com o plano, galera, de tá, é, conseguindo aí, eu vou fazer a série aí de 1 Bitcoin aí, grátis, pra gente tá, conseguindo aí, esse BTC só fazendo as falsas dos BTCs, e eu vou tá, é, separando, a cada milhão de satósitos eu vou tá, é, cada milhão é uma conquista, né, que 1 Bitcoin são 100 milhões de satósitos. Então, a cada 1 milhão, eu vou gravar o vídeo, né, vou transferir para uma carteira e deixar separadinha aí até a gente bater aí um BTC. Olha aqui, galera, aí nós temos também, aqui, ó, o Faral, né, as ofertas, aquelas ofertas, que pra quem gosta de fazer, vocês podem tá visitando, pesquisas, fazendo e outras coisas mais, né, aqui, ó. Visite de acordo com o que você vai visitar, ó, vão desbloqueando também outros níveis aí, ó. E tem aqui, short links, também pode tá fazendo aí os short links, ó, tem 11 disponíveis, e aqui tem a quantidade que vocês podem tá faturando, e tem aqui, ó, PTC, tem 29 aqui, ó, PTCs, galera. Então, vamos fazer aqui o PTC para mostrar a vocês, ó, por exemplo, esse aqui, 15 segundos, ó, a gente vai ganhar 60 tokens, então tem vários aqui, ó. Vamos fazer isso aqui rapidinho, só para, esse aqui mesmo, só para mostrar a vocês, eu vou apertar Enviu, ó, tá carregando aqui, já abre outra aba, e já tá contando aqui os segundos, ó, vê que aqui em cima já tá contando os segundos, ó, eu nem preciso tá vendo o anúncio que ele já tá contando aqui, ó, a barrazinha contando, mas já abriu aqui, ó, e vamos aguardar aí esse segundo, foi, ó. Vai aparecer aqui o Captur, pra gente tá resolvendo, né, ó, e esse Capturzinho é bem legal, porque ele é rápido, né, só a imagem que difere é esse carrinho, ó, vou apertar em Verifica, ó, não tem mistério, não tem segredo, é um Captur que eu gosto muito, né, porque ele é bem direto ao ponto, e não tem aquelas complicações, ó. Sucesso, já foi para o barrazinha, já tô com o Rode Satoshi de BTC. Aqui também no site, você tem a opção de tá anunciando aí, galera, ó, vocês podem tá anunciando, podem postar, tem Exchange aqui, ó, tem aqui pra fazer suas campanhas, tem aqui perguntas frequentes, sua conta e para sair. Galera, eu vou fazer alguns aqui, ó, Shortlinks e BTC para ganhar mais saldo aqui, e já já eu volto pra gente fazer aí o Withdrawal já com a prova de pagamento. Então, galera, voltamos aqui, eu fiz todos os PTC, ó, ver que está zerado, e consegui aqui, ó, 40 Satoshis de Bitcoin, né, 853 tokens, e já estou no level 1, e olha só, eu já posso vir aqui, ó, em Challenge e fazer um Client Extra de recompensa, galera, porque eu fiz aí 10, aqui, ó, 10 PTCs, né, eu já fiz mais de 10, posso vir aqui em Client, Client, eu vou ganhar 150 tokens e 30 de Experiência. Vou fazer aqui o Client, ó, veja que aqui também tem essas outras, ó, fiz um aqui, um aqui, sucesso, e agora eu estou com 46 aí, Satoshis de BTC, e vou fazer agora aqui o saque, hein, o Withdrawal, ó. E vamos ver agora aí, aqui, ó, então nós temos aqui pra colocar a Wallet, e aí nós temos disponível aqui, ó, BTC, Tron, veja que é com 46 Satoshis de Bitcoins, ó, aqui TRX é 0.15, você vai escolher aí de acordo com a que você queira, ó, DOGE 0.14, USDT, tem aqui, ó, Shiba, mas eu quero em BTC, galera, porque eu vou agora juntar meus Bitcoins, porque o futuro é nosso, eu vou deixar tudo em BTC agora, ó, vou selecionar aqui BTC, vou colocar aqui o e-mail lá da FaucetPay, mas lembrando, galera, vocês podem também, ó, é, sacar para Coinbase, ó, é FaucetPay e Coinbase também tem disponível aqui, ó, a Shiba para a Coinbase. Vou colocar aqui o meu e-mail lá da FaucetPay, vamos ver se é com e-mail, já selecionei, vou resolver aqui o carto, essa aqui é a que difere, e vou aqui em Withdrawal, ó. Sucesso, galera, foi feito aí, ó, com sucesso, sensacional, e vamos agora lá na FaucetPay, né, ver que aqui já apareceu, ó, Aprovert, foi aprovado, vamos agora aqui, ó, atualizar aqui a FaucetPay, E vamos aí a prova de pagamento, galera, que é sensacional, vamos descer aqui um pouquinho, e está aqui, ó, Via Faucet, 46 Satox aí de Bitcoin, galera, é pouco, é, o pouco de hoje pode ser muito no futuro, então vamos acumular o máximo que der aí, O máximo possível de nossos Bitcoins aí, porque o futuro é nosso, galera, certo? Então, vamos lá, a saga aí de um Bitcoin aí, vem comigo, vem com o Dashu, galera, e até a próxima, e já, já tem mais vídeo. Falouras, galera!